Salve galera, beleza? Halkyminária. Bem, no vídeo de hoje, galera, eu vou ensinar pra vocês aqui qual a localização do boss Bela, né? Como é que funciona o esquema das runas, ok? Bem, aqui, já olhando pra vocês aqui, ó, tem uma cachoeira ali do lado, tá? E bem aqui, onde tem essa árvore meio alaranjada, tem uma caverna e no fundo dela que você vai enfrentar a Bela, ok? Vamos descer aqui, eu já mostro a localização pra vocês, que assim fica mais fácil na hora de vocês acharem, né? Porque essa árvore aqui acaba escondendo um pouco a entrada, beleza? Tá aqui no GPS, ó, 4.2, 47.3, beleza? Deixa eu descer aqui, ó, que eu consigo dar um zoom no mapa, porque fica bem em cima do dedo ali do personagem a localização do player, né? Bem lá em cima tá escrito eu, ok? Bem, vamos entrar aqui. E pra quem não sabe, você precisa matar alfas, criaturas alfa, né? Pra você poder pegar essa rune stone, ok? Essas pedrinhas aqui. E com elas você pode enfrentar o boss, ok? Vou entrar aqui no fundo da caverna. E você vai ver, tipo, essa aura saindo aqui de uma pedra. E você pode acessar ela. E aqui dentro, ó, já aparece ali, ó, pra você colocar 30 pedrinhas. Pra jogar tudo aqui dentro. E com 30 pedrinhas você já consegue fazer a invocação, beleza? Vamos clicar aqui. E já aparece aqui, ó, a Beyla foi invocada, ok? Como vocês podem ver, é Insta, né? Você clica e já vai acontecendo aqui. Já spawna um monte de criatura. Isso. E já foi aqui a invocação dela, ok? Então, como vocês podem ver aqui, galera, essa é a Beyla. Eu dei um pause no servidor pra vocês entenderem aqui mais ou menos como ela funciona. No momento que eu spawnei, ó, apareceu diversas criaturas perto, né? Já criaturas níveis maiores do que o normal, como essa aranha aqui. E é uma cobra também. Parece que dois ursos que não estavam aqui nesse local no momento do spawn. Se eu chegar aqui perto dela, vocês podem ver que ela tem 175 mil de vida, tá? Então, é uma vida considerável. E para o combate, galera, Megatéreos seriam bem interessantes, tá? Não somente um, se você tiver uma tribo, alguma coisa do gênero, também é bem interessante você levar. Esse é um Megatéreo padrãozão, quando vocês viram bater 1.000 zonas na Meganeura. Como eles são insetos, o Megatéreo já tem um bônus contra inseto, bem alto. E também, até pra passar aqui na parte inteira da caverna, né? Onde tem bastante urso, tem bastante bicho. E tem essas Meganouras pra você poder buffar e matar esses bichos. Eles te dão muito dano. Como vocês podem ver aqui, olha o dano que eu consigo causar nesses ursos. E eu renovo o meu buff por causa dessas aranhas e esse próprio spawn do bicho, né? O próprio bicho spawna umas abelhas que deixa você buffar. Como vocês podem ver, eu consigo dar um dano legal e o meu bicho tanca bastante. Bem, casualmente, a abelha vai ficar no chão atacando o seu dino. Mas depois dessa fase, ela voa e começa a soltar certas habilidades. Uma das habilidades são Dardo, que dá um dano meio que de torpor nos dinos. E outra habilidade é uma bola que nem aquela do Ivern de Poison que atinge o jogador. Então, essa habilidade é muito perigosa. Então, como counterar esses ataques de Baila? Bem, como vocês podem ver, ela tinha dois ataques. Realmente, um que dá dano direto no jogador e dá um gás. E outro também que dá torpor no seu dino, tá? Bem, tem uma coisa bem interessante que você pode fazer. Quando o torpor atinge o status máximo, você pode sim pegar, por exemplo, formar um pouco de steamberry antes. E esse steamberry aqui, você pode dar para o seu dino e ela vai começar a descer, tá? Beleza, o torpor começa a descer um pouco mais rápido e tudo. Mas a intenção não é zerar o torpor. É que enquanto um buff está ativo para algum dos lados. Por exemplo, se um buff está ativo de torpor para subir ou um buff estiver ativo para descer. É só isso que vai acontecer, tá? Então, por exemplo, esses dois mil aqui vai demorar muito tempo descer. Por isso que é interessante ter mais de um dino na arena, um amigo, né? Veramente Buster, até para o seu mega térreo. Pois ele vai... Se um parar de tomar o torpor e comer a steamberry, esse torpor inteiro que estiver descendo, ele não poderá mais subir, ok? Como vocês podem ver aqui, vou até dar uma taxa maior aqui com a steamberry. Para descer mais torpor ainda. Tudo isso aqui vai destacar, tá, galera? Mais ou menos sem steamberry, seria mil de torpor. Então, por exemplo, eu tenho 1.500 aqui. Se você comer 150, já é o suficiente. Não precisa comer mais que isso, porque não vai destacar. Como não vai subir de novo, ele não consegue destacar, né? Para descer. Você vai ter entendido. E a parte da bola, né? A gente pode usar a máscara de gás. Ou até mesmo você pode usar um traje de risco. Porém, a máscara de gás, ela já vai te proteger. Vai ficar essa tela meio ruim. E olha, só que ela te protege meio que 100% dos ataques de Baylor. Vou começar aqui de novo a bater nela. Para ela sumorar esses ataques. Como vocês podem ver, ela soltou a habilidade. Eu não tomei dano. E está tudo ok aqui. O problema do traje de risco seria simplesmente o fato que o traje de risco, ele toma dano no traje. Ele segura o dano para você. Mas o traje é danificado nesses ataques. Então, isso é um problemão. Porque se o traje ficar sendo danificado, uma hora ele quebra. Você teria que trazer muitos trajes. Então, eu acho muito, muito mais viável você usar uma máscara de gás, ok? Para calentar os ataques dela. E por último, galera. Quando você sai da arena, a boss fight reseta, ok? Então, bem. Curei a megatério aqui. Fiz a boss fight resetar. Ela não some de lá. Porém, ela só recupera toda a vida, né? E você vai ter que meio que bater na toda de novo. Vou colocar aqui uma velocidade mais alta do combate para a gente ver o que um megatério, simplesmente como fosse um megatério domado, 150. O problema de ver aqui, ele nem tem muitos status, só está bem upado, bem upado mesmo. Vamos ver o quanto esse megatério duraria sozinho. O certo lógico é você fazer um casal, talvez levar até um yu tiranos para buffar esses megatérios e ter um dano maior. A galera também no oficial está usando giganos, que eles ficam dando ré e subindo uma pedra onde a Beyla buga e não se mexe. Aí eles matam com alguns rex e megatérios para farmar elemento rápido. Mas isso aí talvez é o de car de tiro, então por isso que eu nem vou trazer nada desse tipo, mostrando para vocês como bugar ou esse tipo de conteúdo. Porque esse vídeo talvez daqui um mês não exista mais esse bug e a galera vai tentar fazer e pode ser que se dê mal, tá? Então eu não vou trazer nada assim e vamos para a boss fight. Tchau, tchau. É galera, eu falei de não bugar o bicho, mas aparentemente eu meio que buguei ele aqui, né? Capaz de eu solado com o megatério dessa forma. Bem, aparentemente dá para ver que ela do nada ativa esse modo diferente dela, tipo onde ela vai ficar só voando e atirando em você. Esse local aqui pode ser um lugar bem interessante para você se esconder nesse momento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então é isso galera, conseguimos derrotar a Beyla. Como vocês poderão ver, ela tem três estágios, né? O primeiro estágio é onde ela fica voando e te batendo normalmente. Ela também tem um estágio onde ela pousa e te ataca normalmente. E o outro estágio dela é onde ela voa e fica te tacando os projéteis. Que aí, nesse momento, é onde você se esconde atrás dessa pedra aqui. Como vocês podem ver que eu usei essa estratégia, né? Se esconde atrás dessa pedra. No final dessa fase dela, ela spawna as abelhinhas. E dá o tempo certinho de você sempre renovar seu buff e o tempo todo ficar com o buff do megatério. Porque ele diminui muito o dano que ela causa, né? Como vocês podem ver, o megatério ficou com 1k 470 de vida. Ela deu aqui uma BP de Spino 85.8. Ela me deu uma cela pronta de Artdocus, né? Que é o Dairy Beer. 69.5. Uma Fleck 261. Uma Mini Drill. 30 elementos. O Bila Relique, que é onde você precisa disso aqui para você poder fazer o Boss Aranha, tá? Você vai precisar dessa Relíquia para spawnar o Boss Aranha. E depois do Boss Aranha, aí sim você poderá enfrentar o Fenrir. Lógico, você precisa de 3 Relíquias, tá? Que sigam os próximos vídeos aí que eu vou mostrar também como vai ser a Boss Fight contra os outros Bosses, ok? 30 elementos e uma BP de Arco Composto. Então é isso, galera. Vocês viram que dá para fazer com o Megatério só. Não é o recomendado, lógico, né? Nossa Máscara de Gás aqui ficou na metade. Então, uma Máscara de Gás aí foi o suficiente. E é isso então, galera. Se curtiu o vídeo, deixa aqui like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal. Passa no canal da GaloBlock, também tem muito vídeo. E é isso aí então. Valeu, falou e fui!